Hoje eu amanheci muito invocado Eu fiz de tudo para viver ao seu lado Te dando o carro zerado e tudo isso Ela não quis Usou e abusou meu coração Me fazendo ingratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho é forçado Trabalho tranquilizado Para construir mansão E ela usando de todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito Cadinava tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De novo, de novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Tipre não é defeito Cadinava tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De novo, de novo, de novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De novo, de novo, onde estás? Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então, nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De lei, Diane Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da lei, Diane Bêbada caída Na mesa daquele bar A mãe da lei, Diane Não presta, não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da lei, Diane Não presta, não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava Que a lei, Diane Não tem coração Ter traído um homem como o Júlio Um gato lindo Que é um gostosado A mãe da lei, Diane Não presta, não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da lei, Diane Não presta, não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da lei, Diane Não presta, não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Só pra mata de paixão Ela falava Ela falava Que a lei, Diane Não tem coração Ter traído, não Ter traído, não Ter traído um homem como o Júlio Um gato lindo Que é um gostosado A mãe da lei, Diane Não presta, não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar A CIDADE NO BRASIL Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, com muita paz Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, e esse é o meu coração Eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor, com nossos corpos luz Você me abraça, você me beija, e apaga uma luz A lua Música Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, com muita paz Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, e esse é o meu coração Eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor, com nossos corpos luz Então você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz E apagava a luz E apagava a luz Luana Por que você me deixou? Você sabe Que eu te amo muito Diz que me ama Luana Diz que me ama Era bom se eu pudesse um dia te encontrar amor Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de corpo e não quer mais voltar E a minha casa está fechada E a minha casa está fechada, eu vivo a te esperar Volta 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 pra os braços meus Volta Volta Sara Volta 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 Vem assim tão triste não, é perder você A dor dói no meu bem, não tem jeito não Se ela não volta logo, eu vou morrer de paixão Volta, volta pra os braços meus Volta, Sara, volta, que o corpo é eu Era bom se eu pudesse um dia te encontrar, amor Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de cor e não quer mais voltar E a minha casa está fechada, eu vivo a Tiesca Volta, volta pra os braços meus Volta, Sara, volta, que o corno é eu O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou o corno da tua O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou o corno da tua O corno é eu O Correio Cristina, me diga onde você está Já te procurei por todo lugar Cristina, por que será que você me abandonou E foi embora E nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faças sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faças sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Eu te peço perdão se eu errei mais um vídeo Cristina, me diga onde você está Já te procurei por todo lugar Cristina, por que será que você me abandonou E foi embora e nada me falou? Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Eu te peço perdão Eu te peço perdão Se você o você é meendi Eu te peço perdão se euer mais João, eu te peço perdão se eu type 1954 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como eu gostaria ter você agora Para acabar de vez com a solidão Entregaria todo o meu carinho E para sempre ser só seu meu coração Quando eu lembro daquelas noites Eu e você sobre a luz das estrelas No momento que eu ouvi você falar O meu amor eu entreguei para você Fiquei feliz ao ouvir tantas palavras Prazer de amor que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta entre nós é a saudade E o meu amor eu entreguei para você Como eu gostaria ter você agora Para acabar de vez com a solidão Entregaria todo o meu carinho E para sempre ser só seu meu coração E para sempre ser só seu coração A CIDADE NO BRASIL Você foi alguém que eu mais amava, mas eu não acreditava que me enganou E agora está pedindo meu perdão, mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais, me passou pra trás com outro amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava, mas eu não acreditava que me enganou E agora está pedindo meu perdão, mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais, me passou pra trás com outro amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri 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 Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha, coisinha que eu mais amei Quando eu voltar, passarei sua frente Rolando pelas calçadas, não queira ter dó de mim Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Deusa, onde está você? Deusa, eu amo você Deusa, onde está você? Deusa, eu amo você Eu amo você Eu amo você Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha, coisinha que eu mais amei Quando eu voltar, passarei sua frente Rolando pelas calçadas, não queira ter dó de mim Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Deusa, o meu benzinho Deusa, onde está você? Deusa, onde está você? Deusa, eu amo você Deusa, onde está você? Amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você É só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que fazer Hoje a minha vida É só sofrendo Sinto muita falta De você Ah Meu amor Bem Sozinho estou Deus, eu já não sei Mais o que eu faço Pra acabar com essa Minha dor Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo Uma grandidão Agora que você está tão distante Porque você, meu bem Me abandonou Hoje a minha vida É só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que fazer Hoje a minha vida É só sofrendo Sinto muito Sinto muita falta De você Ah, meu amor Vem, eu já não sei Mais o que eu faço Mais o que eu faço Pra acabar com essa Minha dor Minha dor Pra acabar com essa 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 Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Tchau, tchau. Eu falo baixinho pra você Espero um pouquinho só pra te ver Você vem me dar e se entregar Vem pra os meus braços, vem sonhar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus sonhos eu quero entrar Se você quiser eu posso te dar Algo tão profundo, mas que o mar Vem me sufocar e se entregar No teu suor eu vou me banhar Esse corpo quente que é tão ardente No dia de sol eu vou me queimar Você me deixou aqui Não posso mais ficar assim Sem amor Vem pra mim Se você quiser eu posso te dar Algo tão profundo, mas que o mar Se você quiser eu posso te dar Se você quiser eu posso te dar